Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Vovó Faz Laços, me chamo Aninha Nazário e tem uma página no Instagram que se chama Vovó Faz Laços Oficial, tá? Num vídeo de hoje, tô trazendo pra vocês, não é um passo a passo, tá? Mas os preparativos para um maravilhoso passo a passo, tá? Hoje, chegou pra mim aqui na minha casa, gente, uma caixa recheada de materiais da Mimos da DMDF, tá? Denisa, Denisa aí me convidou pra uma parceria com ela, eu estou super animada pra essa parceria e só veio, gente, coisa muito linda, tá? Espero que vocês gostem, tá? Vou mostrar pra vocês tudo detalhadamente aqui, tô muito feliz, Denisa, muito obrigada pela confiança, tá bom? E é isso aí, ela mandou até aqui um agradecimentozinho, tá? Deixa eu focar aqui pra vocês, tá bom? Ela manda isso aqui na caixinha pras clientes e aqui atrás ela me mandou aqui falando que tá muito feliz de me ter como uma nova parceira, tá? Eu tô muito feliz, muito feliz mesmo, muito grata, tá? Pela confiança, agradeço muito a você por ter passado essa confiança no meu trabalho, tá bom? É tanta alegria que a gente perde até as palavras. Bora lá, meninas! Começando por essa régua maravilhosa, muito linda, com a nossa marquinha aqui, vovó faz laços, tá? Muito linda. Assim que eu abri a caixa, me apaixonei por essa régua linda, olha só, tá? Muito linda mesmo. E bem delicada assim, o acabamento impecável, tá, meninas? Ó, aí aqui, meninas, todo tipo de MDF. Eu acho que já mandou tanto no MDF que eu acho que nem tem mais algum modelo que ela envie, tá? Mas vamos aguardar na próxima caixinha aí, ó. Essas reguinhas, meninas, servem para a gente cortar as lunitas para fazer o acabamento, tá? A Denisa trabalha aí com MDF, lunitas e outras coisinhas mais, tá? Vou deixar o link aí da Denisa, do Instagram, do WhatsApp dela, dos vendedores dela, tá bom? Para vocês que quiserem aí, ó, adquirir esse material maravilhoso, tá entrando em contato. Então, bora lá, meninas, ó. 15 centímetros, 20 milímetros e 10 milímetros. Isso aqui é pra você estar cortando aí, pra fazer o acabamento do meio dos laços, tá? E é muito bom assim, fica muito prático você trabalhar com o molde, né? Ou o gabarito, agiliza muito o trabalho da gente. Esse você corta, né, os acabamentos. É como se fosse você fazendo a fitinha número um ou número dois, na reguinha, tá? Aí aqui, ó, os tamanhos, que ela tem vários tamanhos, ó. Pra você também tá fazendo lá o, fazendo o lacinho, né? O lacinho aí, ó, tá? Ó, vários tamanhos, tá certo? Você aí, quem diz o tamanho que você quer fazer, olha, o gabarito pra fazer os lacinhos cruzados e outros lacinhos. Esses gabaritos servem pra fazer vários tipos de lacinhos, botique também. Ó, meninas, todos os tamanhos, todos os tamanhos mesmo, ela mandou, tá? Muito feliz, muito feliz mesmo, ó. Aí aqui, gente, eu quero frisar bem esse, ó. Esse aqui, quem foi criação da nossa colega aí, da Deise, tá? Deise Souza, mimos da Deise. Ela criou esse gabaritozinho pra você tá fazendo um laço gravatinha. Ele faz em dois tamanhos, se eu não me engano. E depois eu vou tá passando pra vocês também aí o passo a passo, como usar esse daqui, tá bom? Mas foi a Deise, criação da Deise aí e a Denisa colocou em prática, tá bom? E tá dando super certo. Olha aí, meninas, tendência, olha, essas borboletinhas tem muita tendência aí no momento, né? Os lacinhos, é... E no bico de pato, tiaras com as borboletas, tem vários tamanhos, tá bom? Muito gabarito, gente, olha só. Tem esse daqui, ó, esse daqui daqui a pouco começam a laço piscina, ó. Tem vários, gente, vários mesmo, cada um mais lindo que o outro. O acabamento é assim, bem, ó, bem acabado, tá vendo? Esse aqui, ó, tem uns que eu não sei nem pra que serve. Esse aqui, me desculpe, mas não sei nem pra que serve. Posso até estar pagando o mico, mas eu nunca trabalhei, né, com MDF, assim, com esses moldes. Vocês veem aí que na minha página no Instagram não tem muita coisa com a lunita, tá? Eu vou começar também a buscar mais conhecimentos agora, né? A gente tem que ir evoluindo, tá, meninas? No que a gente vai, é... O pessoal vai querendo nosso trabalho, vai vendo, a gente também tem que procurar evoluir e ter opções de produto, né? Não vamos morrer só fazendo laço de fita, né? Vamos investir aí mais, tem muita opção de laços, tá? Então, é bem legal. Olha esses aqui, meninas. Gente, as florzinhas, ó, olha, cada uma. Esse aqui, ó, tá vendo? Esse aqui eu já fiz ele no papel, gente, já fiz uma forralzinha assim no papel, desenho no papel, né, e fiz. Só que agora eu tenho tudo em MDF, tudo, 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 tá vendo? Bem legal, gente. Denise, eu capricho mesmo aí na minha caixinha. Denise, é muito obrigada, tá? Espero que você se arrulhe aí do nosso trabalho, da nossa parceria. Pronto, meninas, gabaritos, tem demais, tá bom? E agora eu vou mostrar pra vocês as lomitas, cada uma mais linda que a outra. Lomitas, meninas, olha só. Bora pra cá. Vai, vai cair um aqui, deixa eu afastar mais pra cá. Ó, meninas, vamos começar por essa já aqui. É muita coisa linda, gente, tudo macia. É uma coisa assim, sabe que você tá vendo que é de boa qualidade, material muito bom, macia, de você toca, você chega, sente, né, que é um material bom, tá? Eu fiquei encantada, tá? Olha só. Tem essa douradazinha aqui, tem essa azulzinha aqui, que eu não conheço muito o nomezinho delas, mas depois eu vou aprendendo, tá? Se vocês souberem aí, pode deixar na descrição pra mim aí que eu vou aprendendo. Olha essa aqui, é tipo metalizada, né? Aí vem essas aqui, ó, com glitter, né? Ó, gente, várias cores com glitter, tá? Pra gente tá fazendo o nosso lacinho aí com mais um adicional aí, né? Pra gente tá fazendo um acabamento mais interessante no nosso laço. Ó, tem essa daqui linda, tudo lindo. Oncinha também que é tendência agora no momento, né? Ó, gente, tem a flocada também que tá em alta também, né? Espero que vocês estejam vendo bem direitinho, ó. Olha isso, meninas. Muito bom, agora aqui, ó, flocada, mas aqui uma maciez enorme. Ó, aí veio essa também aqui, parece de plastificadazinha, ó, nessa corzinha. Veio nessa cor aqui, é um pozinho, né? Ó, aí veio essa daqui, ó, linda, linda, lindas, lindas, ó. Essa daqui que é o xodózinho do momento, né? Essas corzinhas aqui, ó, olha só, tá? Amarela, a branca, acho que é nude essa, né? Um azulzinho aqui, ó, esse rosa como tá linda. Um rosinha diferente do rosinha daqui da frente, né, meninas? Não, eu só tenho essa rosinha, viu? Essa daqui, ó. Meninas, é muito bonita, tá? Ela tem outros modelos lá, se eu depois olhar no Instagram dela, tá? Dá uma olhadinha lá e compra, meninas, que o material é de primeira qualidade, pronto. Aqui já foram algumas, tá? Vou mostrar outra pra vocês. Essa daqui eu acho que é mais veludo, né? Essa daqui, ó, veludo. Tudo bom, tudo material de primeira qualidade. Essa daqui tá errada, essa é assim. Tá, meninas? Tem um detalhezinho aí nessas lonitas, tá? Vou passando aqui pra vocês, tá vendo as cores, tá? Isso aqui a gente limpa, ó, tá? Tem um rolinho que vem no supermercado que a gente pode ir passando e limpando. Isso fica novinho. Ó, essa daqui é tipo veludo, né? Tem camuça, uma coisinha assim, ó, tipo corinho. Tudo bom. Pode comprar aqui, o material é muito bom, tá? Eu tô muito, muito envolvida com elas. Olha a outra rosa aqui, que acho que é dessa daqui que vem pra cá. Ó, vermelho, tá? Tudo maravilhoso, Denise. É tudo mesmo, tudo, tudo, tudo. Meninas, é um detalhezinho que eu vi, acho que foi no canal da Pauli, tá? Não sei se eu não me engano. É o jeito de cortar a lonita, tá? É, tem um jeitinho, que ela deu uma diquinha lá, que quando você, antes de partir o pedacinho, por exemplo, né? Se a gente for fazer um lacinho daquele quadradozinho, né? A gente vai pegar, vocês sabem, né, como é que faz, acho que vocês já viram. Eu sempre tive preguiça de trabalhar, porque tinha que cortar tudo. Mas depois que você tem o MDF, que você vem aqui, né? Aqui por trás, ó. Passa o lápis comum aqui, desenha e corta. É muito prático, não tem o que fazer. E a cola? Geralmente vai ser a cola quente ou a cola Tec Bond 3, tá? É a cola que vai tá mais usando. E se for plastificada, né? Eu vou ver aí depois, acho que tem plástico. Eu acho que deve ser a... Ó, é aquela cola que cola plástico piscina, né? Esqueci o nome dela agora. É, mas bora lá, ó. Quando você for cortar, você antes de fazer isso aqui, medir, tirar as medidas e cortar, você tem que ver a posição. Se você fosse fazer seu laço, qual a posição melhor de você? Você tem que sentir a alunita. Se eu fosse fazer essa dobradura aqui, ó, pra fazer meu laço. Ficou legal dobrando assim? Eu senti um pouquinho de dificuldade, então, eu acho que ela não dobra dessa forma. Apesar que a gente pensa que ela é toda igual, né? Pode ver que aqui, ó, ela tem uma listinha assim pra cima, ó. Então, ela não vai dobrar pra cima. A dobradura dela, ó, vai ser assim. A gente tem que prestar atenção qual a melhor forma que... Ó, quando eu dobrei assim, ó, já fez uns 20. Veja bem. Aqui, ó. Deixa eu fazer aqui, ó. Uns vincozinhos aqui dentro, ó. Tá vendo? E se eu dobrar ela ao contrário? Será que ela vai fazer esse vinco? Não fez, ó, meninas, tá vendo? Aqui dentro daqueles vincos, ó, ela não fez. Por quê? Porque a alunita, ela tem uma posição correta de você trabalhar com ela. Pode ver que não fez, ó, vinco. Vamos fazer do outro lado. Deixa eu fazer aqui. Deixa eu pegar o outro lado aqui. Pra não estragar a alunita. Acho que foi essa posição que ficou fazendo os vincos. Não, foi essa daqui, eu acho. É isso que vocês têm que observar, tá? Ó, é tipo um vincozinho assim, ela tá fazendo umas marquinhas que fica, deixa o laço feio. Tem que prestar atenção quando vocês estiverem dobrando, se ela vai fazer esses vincozinhos assim, ó. Umas marquinhas na alunita, tá? Ela tem que ficar, ó, tá vendo? Ela não pode ficar assim. Ela tem que fazer esse vinco assim. Não sei se eu tô estragando a alunita aqui, né, meninas? Mas é bem por aí, como eu tô explicando. Acho que vocês estão tendo noção do que eu quero falar, né? É, alunita, quando for amassar ela, fazer o corte dela, você tem que testar. Por exemplo, essa daqui. Ó. Você vê se dobrou assim, ficou bom? Ó. Bora dobrar o contrário agora, pra ver como é que vai ficar. Porque ela tem um sentido certo de trabalho. Posso ser que algumas não dêem muita diferença, mas tem umas que lá no vídeo que ela fez, deu uma diferença enorme. A posição que ela dobrou, não sei se foi a poli, não sei, gente. Mas eu acho que foi, que eu gosto muito também de ver os vídeos da poli formoso. Ó, é isso aí, meninas. Vocês vão testando, ó. Ó, dobrei assim. E agora, dobro assim. Pra ver se dá alguma diferença, tá? Então, é isso aí, meninas. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado. Vai lá na Denisa, compra com ela, porque o material dela é de primeira qualidade, tá? Ela também tá vendendo outros materiais pra laços. O carro-chefe dela realmente é o MDF Alunita. Mas ela vende outros tipos de materiais. Tá vindo um site aí, tá? Pra facilitar a vida das laceiras, né? Que a gente não pode tá perdendo tempo também de comprando material. Tá bem complicado por aí. A gente vai fazer uma compra. Demora muito o atendimento no WhatsApp, né? Mas é porque, meninas, é congestionamento. É muita gente comprando. Tem essa pandemia que as lojas têm uma redução de horário. Então, tenha um pouquinho de paciência e vocês vão ser atendidas, tá bom? Fiquem com Deus. Até o próximo. Até a próxima dica. Tchau, tchau.